Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, a primeira edição desse domingão, dia 25 de dezembro, Natal, como é que tá tudo aí? Tudo bem? Recuperado da ceia? Eu vou confessar que meu amigo, comi tanto ontem que hoje foi difícil até pra acordar Acordei tarde, perdi a hora, não teve jeito, né? Mas enfim, espero que a véspera de Natal, a virada de Natal aí tenha sido muito boa pra todo mundo Vamos aqui falar muito sobre o nosso Vasco da Gama, tem muita coisa aqui pra gente atualizar Vamos falar sobre goleiro, né? O Vasco avançou na negociação com um bom goleiro, né? Um goleiro aí de bom nível e a gente vai conversar sobre isso aqui Vamos falar também sobre o Manuel Capasso, zagueiro que tá bem próximo aí de fechar com o Vasco da Gama Vamos falar sobre o Zanocelo do Santos, o Santos pediu um dinheiro, meu amigo Que é completamente fora da realidade pelo jogador Enfim, muita coisa aqui pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like, aquele like esperto de Natal Meu presente de Natal é o seu like, deixa o like aí que é muito importante Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e bom, explicar mais uma vez, né? Tô gravando aqui de dentro do carro, tô no Espírito Santo, vim passar o Natal com a minha família Amanhã já volto pra casa, mas enfim, tô gravando de dentro do carro porque vocês sabem como é casa em clima de Natal, né? É criança correndo, é cachorro latindo, é uma barulhada danada E o carro é o único lugar onde eu consigo ter um som minimamente isolado pra conseguir gravar Enfim, vamos aqui direto pros assuntos, né? Vamos logo atualizar aqui todas as informações do nosso Vascão A gente começa falando sobre o goleiro Ivan O goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians, está emprestado ao futebol russo E que, segundo as informações que vem lá de São Paulo, o Vasco está bem próximo de fechar com o goleiro Ivan O Vasco estaria em negociações avançadas pra contratar o goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians E está emprestado ao Zenit A informação foi dada em primeira mão pela jornalista Marina Buffon, que cobre o Corinthians diariamente Bom, além da Marina Buffon, o Carlos Sereto e também o Jorge Nicola confirmaram essa informação A situação é mais ou menos o seguinte O Corinthians tem o Yuri Alberto, que é um jogador que o Corinthians queria que permanecesse na equipe E pra isso o Corinthians poderia colocar o goleiro Ivan nessa jogada aí pra fazer o Yuri Alberto permanecer Mas a informação foi a seguinte O Corinthians bateu o martelo na contratação definitiva de Yuri Alberto E dois jogadores do Corinthians vão lá para o Zenit O Duqueiroz e o Robert Renan Esses dois jogadores vão lá para o Zenit da Rússia O Robert vai agora e o Duqueiroz vai no meio do ano O Ivan será devolvido ao Corinthians e deve ser vendido ao Vasco da Gama A informação que vem lá de São Paulo Então o Vasco que está contratando o Lucas Piton do Corinthians Também deve comprar aí o goleiro Ivan do Corinthians A gente não tem aqui a informação da bufunfa, da grana Quanto o Vasco pagaria pelo goleiro Ivan Mas é um excelente goleiro, né? Assim, goleiro de seleção brasileira É um goleiro que foi convocado para a seleção brasileira diversas vezes Enquanto ainda jogava na Ponte Preta Então você imagina o nível desse goleiro, né? Porque assim, é praticamente impossível um jogador da Ponte Preta Ser convocado para a seleção brasileira E o Ivan foi por diversas vezes convocado Mesmo sendo jogador da Ponte Preta Depois da Ponte ele foi vendido ao Corinthians Mas como lá no Corinthians tem o goleiro Cássio Ele foi contratado para ser o substituto do Cássio Quando o Cássio parasse, etc e tal Ele assumia a titularidade Mas, enfim O Cássio está aí ainda jogando em alto nível Ele foi emprestado ao Zenit E agora está sendo devolvido ao Corinthians E deve ser negociado com o Vasco O goleiro Ivan tem apenas 25 anos, tá? Então é um goleiro ainda para muito tempo É um ótimo goleiro Essa negociação acontecendo Com certeza o Vasco resolve o seu problema debaixo da trave Vai ser uma excelente contratação Caso aconteça o goleiro Ivan do Corinthians Negociações avançadas com o Vasco Segundo a imprensa paulista Bom, a gente fala agora aqui De Manuel Capasso Que realmente está muito próximo, né? De fechar com o Vasco da gama Esse zagueiro argentino Está quase tudo certo O Vasco vai pagar aí 2 milhões de dólares, né? Por esse jogador Lá na Argentina, inclusive Já cravam, né? A saída do Manuel Capasso Para o Vasco da gama A informação É que o Vasco fez uma proposta De 10 milhões de reais 2 milhões de dólares, né? 10 milhões de reais ao Atlético Tucumã Pelo zagueiro Manuel Capasso A pedida inicial do argentino Foi de 13 milhões de reais Mas eles devem aceitar aí O valor de 10 milhões pelo jogador Os dirigentes do clube Devem se reunir na próxima semana E a expectativa É que tenha um desfecho positivo E Manuel Capasso De 26 anos Deve ser zagueiro do Vasco Na próxima temporada Ele que foi um dos melhores zagueiros Da Liga Argentina Da última edição Teve um momento Que o Tucumã Ficou mais de 10 jogos Sem levar gols E é um zagueiro Que a gente dando uma pesquisada Na internet A gente vê A torcida do Atlético Tucumã Muito triste, né? Com a saída do jogador Então É uma contratação interessante, né? O zagueiro aí Que foi um dos destaques Do campeonato argentino Agora Vamos falar sobre O possível substituto De André Santos, né? Porque o Vasco Estava monitorando aí A situação do Vinícius Anocelo Jogador lá do Santos Futebol Clube, né? O Vasco fez uma sondagem Perguntou o Santos ali O que o Santos queria Para liberar esse jogador E o Santos pediu Cerca de 6 milhões de euros Meu amigo 33 milhões de reais Para liberar O Vinícius Anocelo, né? Para o Vasco Poder negociar com o jogador E bom É um valor totalmente Fora da realidade, né? 33 milhões de reais No Vinícius Anocelo O jogador assinou recentemente Um contrato de 5 anos Com o Santos Então o Santos está protegido, né? Em relação a isso O Peixe comprou ele Da Ferroviária, né? Por 10 milhões de reais Não tem muito tempo O Santos pagou 10 milhões Aí Pelo jogador Eu lembro que o Vasco Até teve interesse No Anocelo Um tempo atrás Mas na época O Vasco ainda não tinha dinheiro, né? Então não conseguiu comprar O Santos acabou levando E agora o Santos Só quer negociar Por 33 milhões Então não deve acontecer O Vasco deve procurar Outra alternativa, né? Para volante Um volante Que o Vasco já tem fechado É o De Luca, né? Que veio do Bahia E o jogador Falou a Vasco TV A expectativa que ele tem Em vestir a camisa do Vasco Conferiu o que disse O De Luca Boa tarde, tudo bem? Ah, eu acredito que O Barbieri tem as características Do time dele Que ele gosta Eu acho que eu me encaixo Muito bem nisso Tenho uma boa saída de bola Gosto de ver o jogo de frente Assim Tenho qualidade com a bola Acho que como o Paulo falou São características diferentes Da minha e do Yuri Mas a gente tem Nossas potencialidades Muito boas Então eu acredito Que eu me encaixo bem Nesse perfil do Barbieri Eu acho que no perfil Que o Vasco busca agora também Eu já enfrentei o Vasco Algumas vezes na base Em São Januário Tinha torcida também E por ser um jogo da base A gente não está acostumado com isso Então a gente sente o calor diferente E no ano passado Esse ano ainda No Brasileiro Encontrei o Vasco Pelo Bahia Na Série B Então eu senti essa energia Da torcida do Vasco Então eu acredito que Gostaria de contar Com esse apoio dela Acho que é uma torcida Muito grande Gigante, né? Então Quero estar nesse caldeirão E sentir esse apoio Agora do meu lado Como o Paulo falou Eu acho que Eu sou um jogador De perfil diferente do Yuri Mas eu sei as características dele Eu acho que Eu quero continuar esse legado Que ele deixou com a camisa 5 Acho que é um peso Você estar no Vasco Você jogar num clube gigante Como o Vasco Então Eu sei me dar isso muito bem Então Eu quero continuar esse legado De continuar com a camisa 5 Deixar a alegria Que o Yuri deixou aqui Acho que Sentir falta dos jogadores É normal Quando ele vai bem É isso que todo jogador quer Deixar o legado dele Por onde passa Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Que é muito importante Se inscreva aqui no canal Saudações vascaínas Até a próxima Fui Tchau